Será qualificada ela quem recusar Seguir receita tal, a receita cultural Do marido, da família, cuida, cuida da rotina Só mesmo rejeitar Bem conhecida a receita Quem não sei, dores Aceita que tudo deve mudar E o homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define Você é seu próprio lar O homem não te define Sua casa não te define Sua carne não te define E o senso cálculo Ela desatinou Desatonaz Vai viver só Ela desatinou Desatonaz Vai viver só E o senso cálculo E o senso cálculo Do marido, do marido, do marido Não te means Não me vejo na barragem efêmeral Vou de caça conformada vítima Prefiro queimar o mapa atrasadinho Vai sair de ver cores nascidas E a vida reinvestar E o homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar E o homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar Ela desagirou, desagrou Vai que beça Ela desagirou, desagrou Vai que beça Eu sou meu próprio lar É o homem, desagrou Vai que beça Vai que beça E eu sou meu próprio lar Eu sou meu lar Eu sou meu lar E eu sou meu lar Eu sou meu lar